As coisas, é isso então, como dizia o outro bonitinho, olha, nós já falamos sobre o tricô hoje com a Cláudia Garcia, vocês viram, né, no Papo Fashion. E ele é, o tricô, ele é associado a um outro hobby muito apreciado pelas bonitinhas. É durante essa atividade que as amigas se reúnem para bater papo, vamos dizer, desfiar a conversa no mesmo ritmo e que desfiam a lã. Por isso, tricotar se transformou numa gíria muito coerente para fofocar. Há quem leve isso como hobby, há quem leve isso como profissão. E é por isso que hoje as minhas convidadas, tão lindas, vão tricotar sobre a arte das tricoteiras. E eu convido as atrizes Simone Zucato, obrigado meu amor. Obrigada a você. E a Patrícia Barros, é mole ou quer mais? Alegria, a Patrícia, gente, a Simone, que trio. Estou bem, hoje em estado de graça. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada a você. A Simone, ela me refrescou a memória. Ela me foi apresentada há algum tempo atrás, uns dois anos, né Simone? Isso. E eu entrei num espanto monumental, porque olha, foi o Bloch aqui que nos apresentou. O que eu estou vendo aqui é a Vivi, por exemplo, na atividade dela, eu já vi engenheiro, já vi médico, já vi arquiteto, já vi psicólogo, já vi economista, já vi administrador de emprego e todo tipo de formação acadêmica abandonada por causa da gastronomia. Agora, no seu caso, Simone, que a medicina é uma coisa com uma densidade acadêmica um pouco maior. Você é de convite, não é? É. Doutora. Doutora. É, eu acabei fazendo medicina, era um grande sonho do meu pai, né? E tenho só a agradecer, porque eu aprendi muito nessa profissão e aprendo todos os dias. Me dá uma experiência muito grande e eu também atuo como atriz. É, porque você pode fazer uma coisa mais importante, que é humanizar. Sim. Na verdade, como agora você no elenco do Corações Feridos, lá no SBT. Exatamente. Que a nossa amiga Irisa, né? Irisa Bravanel, você também está com o espetáculo As Princesas do Castelo Encantado. Isso, é um infantil escrito e dirigido pelo Ronaldo Ciambroni, né? Você faz o quê? Eu fazia A Bela Adormecida. Quando a nossa querida Sibeli Dorsa nos deixou, eu fui convidada para substituí-la. E eu tive um acidente, quebrei o braço a questão de um mês. Meu Deus. Pois é, e aí, quando eu entrei novamente para o elenco, eu vi a menina que estava fazendo, a atriz é a Carol Rubner. E ela é loira, eu usava uma peruca e quando eu vi eu falei, gente, não, eu não quero mais a Bela Adormecida. Deixa ela, porque ela é a Bela Adormecida e agora eu faço a Rapunzel. Não, mas seu cabelo não é louro da mesma maneira e não é tão comprido como o da Rapunzel. Não, mas a Rapunzel lá é um pouquinho diferente. E fora isso, eu também estou produzindo uma peça, da qual eu sou detentora dos direitos aqui no Brasil, chamada Rabbit Hole, ganhou o prêmio Pulitzer de... Rabbit Hole. Rabbit Hole, está traduzido como a toca do coelho. É, literalmente seria isso. É, e foi produzido e adaptado por mim. Eu estou produzindo em parceria com a Asa Produções, com o Bira Saíde e o Valdir Arcanjo. E quem vai dirigir é o Alexandre Reinec. Legal. Para ano que vem, 2013. O Alexandre vem aqui a semana que vem, sabia? Vem? Está dirigindo o Ecos. Um querido, o Ecos lindo. Isso é um texto de primeiríssima graça. Você já foi assistir? Maravilhoso. Há muito tempo atrás. Agora, temos agora uma releitura, um remake, né, do Ecos. Bom, Princesas do Castelo Encantado, no Teatro Bibi Ferreira, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931, na Bela Vista. Vou passar os horários, sábados e domingos, às 17 horas. Acho mais legal, eu vou explicar. Eu tenho neto, tudo, e sempre levei meus filhos quando eram pequenininhos ao teatro. Eu tinha que correr muito para chegar às 4 da tarde, que é o horário clássico. E 17 dá um certo alívio. Às 5 da tarde dá um certo alívio. Não é? Porque é um dia que você almoça à tarde, aquelas coisas, né? Então, aí, ó. Isso mesmo. Princesas do Castelo Encantado, no Teatro Bibi Ferreira, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931, na Bela Vista. Os horários, sábados e domingos, às 17 horas. É onde a Simone faz a Rapunzel. Isso. Patrícia, você é a nova aposta do sistema brasileiro de televisão. Mas também está produzindo o texto, a peça, o Covil da Beleza. Isso. Do que se trata o Covil da Beleza? O Covil da Beleza é um texto do Eduardo Ruiz, que é uma peça que eu acho que ela é bem contemporânea. Ela fala de inversão de valores, ambição, o que as pessoas fariam para conseguir chegar a um determinado patamar, para ter um estado social, para ter uma ascensão social na vida. E o que as pessoas que já estão lá fariam para se manter. É uma temática bem interessante, assim, quem vai dirigir a Lavínia Panuzio, eu estou no elenco, e mais alguns outros atores também. E vai ser mais para o final do ano também, ou para o começo do ano que vem, que eu estou produzindo. E eu também tenho um blog de lifestyle, que eu faço junto com a minha irmã, que é modelo. Boa, boa. A minha irmã é linda, ela se chama Beatriz Barros, é super top. Adoro a nome Beatriz. Conhece o que é? Adoro o nome Beatriz, gosto muito. E ela é linda também. E a gente fala de lifestyle, moda, design, arquitetura, gastronomia, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Dá os endereços, as coisas. O meu blog chama You Must, é www.umust.com.br, porque o You a gente abreviou para ficar uma coisa mais jovem, mais moderna. E ficou You Must. É bem legal. Obrigado, meu amor. Vamos então para o nosso tema de hoje, o tricô. Vocês podem até, se quiserem, bancar as tricoteiras, que não vai ter nenhum problema. Tricotar sempre foi coisa de mulher. Tem um amigo meu que sabe tricotar, fisicamente. Aliás, muito bem. Crochê também. Agora, ainda, esse tricô, muitas vezes, por parte das bonitinhas, muitas vezes, ela pode não ter dotes com as agulhas, mas tricotam do mesmo jeito. Será que esses bonitões que nos assistem agora resistiriam, ou resistem, a uma fofoca, a um tricô daqueles? Olha, eu acho que depende do homem, né? Tem homem que é chegado numa fofoca e tem homem que abomina a fofoca. A maioria que eu conheço abomina. Mais ou menos. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu... São as pessoas mais fofoqueiras que eu já vi? Médico. Gente, médico é fofoqueiro. Por quê? A minha mãe fala muito, né? A minha mãe não faz fofoca maliciosa, não, porque alguma coisa ali em casa não existe. A gente fala coisinhas, amenidades e tal. É só entrar no consultório com minha mãe que o médico fala tudo e começa a fofocar e falar disso e daquilo. Mas é um médico que faz isso. A minha mãe é médica também. Minha mãe também não é muito de fofocar, não. A si também não, né? Não, a gente estava conversando justamente sobre isso. Porque a gente não curte muito fofocar. Engraçado, eu não conheço o médico. Advogado e fofoqueiro também. É mesmo? Começa a puxar a boca dele. Não é de só. Isso é fofoqueiro. Tem que ter um dia, porque você vai no médico e vai falar do que está acontecendo ali. Homem fofoqueiro e com formações acadêmicas impecáveis. Medicina, direito, enfim. Eu acho que quando você compara o nível de fofoca de um homem com uma mulher, quando o homem fofoca, é muito pior que uma mulher. Desculpa. Tudo bem. Quem sou eu que discutiu alguma coisa? Mas eu estou aqui, quietinho, no meu canto. Eu não sabia que o homem gostava de fofoca, não. Estou aprendendo agora com você. Eu acho que eles são fofoqueiros, sim, sabia? É diferente. É que a nossa fofoca é tipo assim, que avião, que aleita, que coisa. Aquela mulher, nossa, que coisa de desespero. É isso que a gente fala mais, ou de futebol, ou de negócios. Enfim, é isso, não é muito mais do que isso, não. Enfim, agora, a bonitinha sai babando, para dizer o mínimo, quando descobre alguma coisa que o resto da turma não sabe. Aí, é aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, você sabe, de repente, uma coisinha desse tamaninho vira um castelo. A empolgação da notícia. Falei bobagem? Já que vocês disseram que o homem quer fofoqueiro. Acho que acontece mesmo. Isso acontece, né? Com empolgação, né? É uma coisa que, particularmente, eu não gosto de fazer. Eu não gosto de ficar falando a mais. Mas as pessoas têm essa vontade, né? Ah, eu sei mais do que você. Ou eu sei menos, sabe? Todo mundo quer saber um pouquinho mais. Então, as pessoas, acho que elas vão deturpando e aumentando tudo aquilo um pouco. E que aí vem quem conta um ponto, aumenta um ponto. Porque tem que saber um pouquinho mais. Às vezes é sem querer, né? Às vezes a pessoa acha que ouviu aquilo. Eu acho que sempre que eu passo uma informação, eu tento ouvir o que a pessoa me falou para passar igual. Porque era isso que a gente estava conversando. A vida é um bumerangue, né? Então, o que você joga vai voltar para você. Então, a gente estava comentando justamente isso. Quando a gente fala de alguém, se for uma coisa boa, ok. Se for uma coisa que vai denegrir aquela pessoa, é aquela coisa melhor ficar quieta. Mas não é isso que acontece, não. É, a gente sabe. Eu acredito no meio do retorno, né? Tudo que vai, volta. Na nossa atividade, que é uma profissão de vitrine, existem coisas... Olha, eu já vi, por exemplo, uma pessoa teimando, que tinha me visto num programa. Eu me lembro uma vez, fazendo uma barbaridade. Eu não me lembro direito o que que era. Eu sequer conhecia o programa. Mas eu vi. Aí, isso... O Papa comentou, parece... Aonde você me viu? Não, fulano me disse que você... Fulano ou você? A coisa do ouvir falar também... Uma situação complicada. As pessoas viram. Tem absoluta certeza do que elas viram. Viram coisa nenhuma. Como alguém fofocou e ela fala como se ela tivesse visto. Acreditando no outro. Inclusive, pode complicar a vida de alguém em algum momento, né? Porque isso é muito sério. Amigo acredita, às vezes, sempre acredita no amigo. No que ele falar. Se ele for um fofoqueiro, não sou. Essa fofoca acontece. Você, às vezes, pode ficar prejudicado mesmo. Isso aconteceu comigo. Sim. Eu já vi muita gente prejudicada também. Por isso que eu acho que é uma coisa muito séria. Claro, claro. Quer ver um texto? Menina, que bafo! Eu ouvi essa... Não soube nem o que era bafo. No rio, bafo era mentira. Aqui é outra coisa. Então, eu sei que pode ser até gostoso saber de um babado, né? Como se fala, né? E contar algo a alguém, mesmo que não seja na maldade. Porque, às vezes, acontece de não ser na maldade. A graça, eu acho que as pessoas que contam, ela quer, na verdade, tudo que ela quer ver é a reação da pessoa que está ouvindo. Você conta para ela, não! Você quer... Só pode ser isso. Mas aí eu acho que esse é o fofoqueiro. É aquele que vê a graça. Que presta atenção na reação. Entendi. Que sente o prazer de estar contando aquilo. Eu acho que isso é o fofoqueiro, não é? Olha, de repente... Que conta e está ali se divertindo com a reação da outra pessoa. Ou isso é filosofia contemporânea, ou... Obrigado, Vivi. Ou é, na verdade, uma formação também profissional, porque você, como médica, deve entender a cabeça das pessoas um pouco melhor do que nós outros leis. Pode ser. Eu acho que pode ser. Quer dizer, o classicismo da fofoca pode ser isso aí. O cara querer ver a reação do outro. Enfim. Agora, eu acho que os homens... Ô, bonitão, você precisa anotar essa que eu vou falar. Para tricotar, não são necessárias as agulhas, nem a lã. Qual é o assunto que deixa a mulher em alvoroço na hora do tricô? After you, ladies. Ah, obrigada. Em alvoroço? Em alvoroço. Na hora do tricô, o que pode ser? Sem mentiras, maiores ou menores. Então, na televisão, cada silêncio desse custa uma fortuna. Eu gostaria que vocês falassem algo. Meu Deus. Nossa, estou pensando. Não, mas tem coisas que é alvoroço. Vivi, o que é alvoroço uma mulher na hora da fofoca do tricô? O que é mais importante? O que está acontecendo? O que é? O que é alvoroço, a parte? Ah, eu não sei. Às vezes... Assim, o que eu acho que deixa as pessoas mais intrigadas é aquilo que está acontecendo no momento. É a notícia quente. Mas que tipo de notícia? Isso que eu queria ser... Não sei, eu acho que o povo gosta muito de ficar falando de vida alheia. Eu não curto muito, mas eu acho que as pessoas gostam muito de falar o que está acontecendo na vida do outro. Talvez seja isso, não. É, eu acho... Porque eu acho que o que enxiga as pessoas é o outro. Não vai causar nenhum alvoroço se alguém falar de você. Você vai ficar incomodado com aquilo. Exatamente. Agora, quando tricotam, sempre tem agulhada, lógico. Provavelmente o assunto homem é o que mais causa alvoroço entre as meninas. Talvez, né? Você sabe que hoje eu fui num lugar onde eles só fazem manicure e pedicure, né? E eles fazem happy hour agora nesses lugares. As amigas vão, tem um drink enquanto elas fazem as unhas. Então, eu imagino que não deve ter de fofoca por lá. Meu Deus. Nossa. O meu cabeleireiro está fazendo isso também. Está montando um salão novo com lugares para você ter papo, tomar champanhe. O que vai sair de coisa, meu Deus do céu. É impressionante. Eu fui conhecer lá. Tem espaços, tem terraços. Tem o meu, tem ainda mais de cabeleireiro. E cabeleireiro é psicólogo também, né? É. Que vocês contam tudo para eles, né? Nossa, a gente fica sabendo de cada coisa também. Se bem que você conversa mais com os homens do que com as mulheres. O meu cabeleireiro. Ah, é? Então, enfim. Eu acho que tudo que cai no ouvido de uma mulher, por mais que ela queira ignorar, uma hora ela vai comentar, né? Olha, tem um tricoteiro, eu falei no começo, né? Quando eu apresentei o programa, que leva isso como diversão, outras como profissão. Será que a fofoca também não valoriza mais a pessoa de quem está falando? Do tipo, falem mal, mas falem menina? É, eu acho que se a pessoa está falando daquela pessoa, em algum momento, ainda mais se está falando mal, em algum momento aquela pessoa incomodou ela, né? De alguma forma tem uma coisa que incomoda naquela pessoa. E valoriza a outra de quem recebeu ela. Entendeu? Então se te incomoda é porque não rola uma projeção, uma coisa assim, não, tem alguma coisa ali naquela pessoa que eu vejo que eu gosto, mas eu não posso gostar, ou... Não sei. É. Eu acho que... Eu acho que é isso, sim. E tem a coisa de valorizar, é assim, quando você fala de alguém, você está valorizando, eu não sei, eu não... Se tem alguém que eu não curto muito, que eu não gosto, você vai falar daquela pessoa, eu acho que você só está dando uma estrela para ela, então eu prefiro nem tocar no assunto. É, até que falo mal, né? Ficar remoendo aquilo. Não fala. É bonitinho, olha, vou dizer, tricotar faz parte dos prazeres femininos, a gente sabe disso. Mas lembre-se, cuidado para não tricotar demais e perder o controle, porque senão as próximas agulhadas podem ser em você. Viu? Vivi, sensacional. E olha, eu vou dizer uma coisa, não só pela textura desse cotadinho que você fez, Esse pirei de cará é uma coisa absolutamente fora de propósito, você é insuportável. Se você quiser saber. A Vivi, vamos lá, você na cozinha, da Chef Vivi. Chef Vivi fica na rua Girassol, essa rua é um maço de hoje, na Vila Madalena. Girassol. Girassol 833, na Vila Madalena. Vou repetir. Chef Vivi, que é ela mesma, na rua Girassol 833, na Vila Madalena, cujo telefone deve estar bonitinha. Bonitão, não adianta ligar para ela, porque vai ter de outra pessoa. 3031 0079, 3031 0079 ou www.chefvivi.com.br Obrigado, meu amor. Muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado, sim. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado a você, minha bonitinha. E você também, Bonitão. Você pode ficar agora com o programa A Máquina, com o nosso amigo Fabrício Carpinejar. Amanhã a gente se vê, tá? Beijo. Até amanhã.